Agora sim, a cidade está feliz Olha a beija-flor em energia e vibração Vai berçoar em São Luís do Maranhão Sou beija-flor em meu favor Vem em energia e vibração Vai berçoar em São Luís do Maranhão Maria, Maria dos seus corpos Existe um ritual de fé Mas isolada do reino um dia Estrabeçada no peito e saía Diz-se que o seu culto no novo mundo renasceria Vai seguir o seu destino, vai seguir o seu destino Sobre as sombras do mar O seu corpo que padece sua alma faz a prece O seu corpo encontrar Vai seguir o seu destino, sobre as sombras do mar O seu corpo que padece sua alma faz a prece O seu corpo que padece sua alma faz a prece O seu corpo que põe os orijás O rumo do seu corpo encontrou Friou... com ele a liberdade Onde a terra da magia, do favor e da missão Um buquê de poesia, a casa das minas é o orgulho desse chão Canta-me de flor, sorveja flor e o meu valor Em energia e vibração, vai me zoar em São Luís do Paraná Eu sou, eu sou, eu sou o monobloco Eu sou, eu sou, eu sou o monobloco Minha escola de samba é meu bloco Minha avenida sacocaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a gente pode soar o sol E sobre a lua Eu vou brincar meu carnaval, brinca tudo a bateria É pra ter um som legal, no arrastão da alegria É pra ter um som legal, no arrastão da alegria É pra ter um som legal, no arrastão da alegria É pra ter um som legal, no arrastão da alegria É pra ter um som legal, no arrastão da alegria Eu sou, eu sou, eu sou o monobloco Eu sou o monobloco Eu sou o monobloco Minha escola de samba é meu bloco Minha avenida sacocaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a gente explode sob o sol E soma muda Eu vou brincar no carnaval Me pergunto da bateria É pra curtir um som legal No arrastão da alegria Essa baixa de bodeiro Só te vai alingar E sombra do fã que sou Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou 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 O monologo que 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 eu sou É assim, amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Agora vai ser preciso Mais que um sorriso pra me convencer Lá fora, afinal Só quem sofreu separa o bem e o mal Não há saudade nem amor Sinceramente o que passou, passou Maldade, foi você não vir Não vir nem ligar pra mim Pra não mais sofrer E viver em paz Deixei a porta sem olhar pra trás Nem um minete, um papel de pão Agora é minha vez de abrir meu coração Minha vez de abrir meu coração Agora vai ser preciso Mais que um sorriso pra me convencer Lá fora, minha graça Não é você Só quem sofreu separa o bem e o mal Não há saudade nem amor Sinceramente o que passou, passou Maldade, foi você não vir